Arte Casa Móveis apresenta Programa Art Design, oferecimento Focus Iluminação, Avenida Hermes da Fonseca, 560 Petrópolis, Todesquina e Lagoa Nova, Avenida Nascimento de Castro, 1805, Mármore Limitada, superando limites, conquistando excelência. Olá, boa tarde! O Arte Design de hoje continua mostrando as novidades da Mostra Arte Casa 2012, através de Projetando com Arte. Com Luz em Foco, Ricardo Moraes nos fala sobre as luminárias de chão. Teremos ainda o Top Design com Rafael Monte e o Espaço Virtual com as Minhas do Blog Almoço de Sexta. Andrea Cariello traz uma cobertura especial do Discotecão do Sabói. Tudo isso a partir de agora. Eu sou Flávia Freire e está entrando no ar mais um Arte Design, diretamente da Arte Casa Design. E nós começamos com o Top Design. Hoje, Rafael Monte nos fala sobre a poltrona Egg. Então, pessoal, o Top Design dessa semana vai ser sobre um produto utilizado na Mostra Arte Casa, a poltrona Egg, do design Arne Jacobsen. Como designer, Jacobsen fez móveis, têxteis, papéis de parede, talheres e outros itens. Mas ele também foi muito produtivo como arquiteto. No final dos anos 50, Jacobsen projetou o Hotel Royal, em Copenhague. E para esse projeto, desenhou uma poltrona que se tornou o maior símbolo de design de móveis do mundo, a poltrona Egg. A poltrona foi idealizada para áreas do lobby e recepção do hotel em Copenhague. A comissão formada para projetar cada elemento do edifício, assim como o imobiliário, foi para Jacobsen. Uma grande oportunidade de colocar suas teorias de design e arquitetura integrada em prática. A de Egg. A Egg, ou ovo, como também é conhecida, é considerada um dos triunfos do design de Jacobsen. A poltrona recebeu esse nome devido a sua geometria, que claramente lembra um ovo. A poltrona Egg normalmente é acompanhada do puff, que serve de acento extra ou apoio para os pés. É tão marcante na história do imobiliário, que nos seus 50 anos de criação, a Fries Hasen fez 999 versões do ovo. A versão estampada também faz parte da coleção do aniversário. Na falta de um registro industrial no Brasil, e pela dificuldade de se confirmar se o móvel é uma obra de arte ou não, é que muitas empresas nacionais vêm fabricando cópias de ícones de design mundial, rebaixando a qualidade e alterando o design original das peças. Então vamos repassar as características básicas da poltrona para que você possa fazer uma escolha certa. A base é em alumínio fundido e polido. O eixo é fabricado para comportar a poltrona, que ainda é giratória. A base é 4 pés, que também é conhecida como pés de galinha. A estrutura interna do assento é feita em fibra de vidro. As espumas são cortadas no formato da poltrona e fixadas na fibra com um processo específico de colagem. Já no revestimento, o cliente pode abusar da criatividade, escolher até mesmo um tecido fora da linha, e escolher um tecido que combine com sua decoração. Além disso, a peça ainda conta com um mecanismo relax. A poltrona egress se enquadra em várias facetas, devido a seu design diferenciado. Ela serve como poltrona de leitura, amamentação, recepção e decoração, rendendo um charme e sofisticação ao ambiente. Então, pessoal, o Top Design dessa semana fica por aqui. É uma ótima oportunidade para você poder conferir todos os móveis que a gente vem falando em loco, aqui na Mostra ArtCase 2012. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima semana.